Fala pessoal, tudo bem com vocês? Caio Cooper aqui, bem-vindos a mais uma gameplay de LoL Wild Rift, tá? E hoje mais um vídeo aí na ranqueadazinha padrão aí, beleza? Da playlist do ferro ao esmeralda, beleza? Então aqui eu tô na rota do meio, galera, tá? Eu tô de Zed aqui com o Zedão, beleza? Espero que vocês possam aprender alguma coisa comigo aí, né? Eu não jogo tão bem, porém eu tenho uma noçãozinha de jogo, beleza? Então vamos lá, a gente tá contra um galho aqui, mano, deixa eu ver o que o galho tá fazendo primeiramente, né? Ele tá fazendo vida normal, né? Vamos sair aqui pra ele não dar tanto dano na gente, né? Pelo que eu tô vendo ele avançou muito a lane. Vai dar pra gente farmar legal, ó. A gente não pode dar mole pra esse galho, rapaziada, porque o galho ele costuma dar muito dano, cara, no início do jogo. Muito dano, então a gente não pode vacilar aqui. Vai dar pra gente farmar de boa. É, menos mal. Pelo menos o Flushbert foi pra gente. Beleza. Tomara que a gente não morra, né? É. A gente acabou morrendo. Também tinha um Kha'Zix aqui, né, rapaziada? Não tinha nem o que fazer aqui. Bom, como é um galho, cara, eu vou fazer esse item aqui, ó. Que dá penetração de armadura. Show. Que, cara, eu tô tomando muito dano do galho. Muito dano mesmo. Então não tá muito favorável essa troca que eu tô tendo com ele, entendeu? Se eu tivesse pelo menos fazendo uma... Tendo um dano maior do que o dele, se ele fosse um mago. Mas o problema é que o galho, ele tem muita vida, gente. Então eu não consigo dar tanto dano nele, entenderam? Ó, o galho sumiu do mapa, mas ele tá aqui agora. Tô dando um daninho nele legal. Ó, o Kha'Zix tá ali no mapa. Deixa eu guardar aqui. É, o Kha'Zix, ele sumiu. Ele não tá mais ali. Que bom. Beleza. Eu achei que a sombra tava lá ainda, mas não tava. Bom, o... Ele sumiu, né? Ah, não. Tá aqui. Eu achei que ele tivesse sumido, rapaziada. Mas ele não sumiu, não. Eu vou sair, porque ele deve achar que eu sou bobinho, né? Esse galho. Cara, eu preciso literalmente ir nas outras linhas e pegar a kill. Porque se eu ficar me limitando somente ao galho, eu vou tomar muito dano. Vou tomar muita coça, né? Digamos assim. Então, ó. É igual na top lane. Eu posso ir lá pegar uma kill, ó. Posso esperar minha ultimate, né? Já tô com a ultimate livre. O problema é que uma jana e um... Uma jana e uma... É. Elas estão com a vida pequena. Porém, eu até poderia ir lá, né? É. Se eles estiverem com visão aqui... Vai ficar meio complicado, mas... Vou voltar, porque essa ash, ela tá com... Tá com a vida cheinha, né? Então... Não dá pra gente fazer muita coisa. Vamos ver se a gente consegue fazer esse dragão aqui junto com o mundo. Porque esse dragão aqui é importante, rapaziada. É importante. Então, ó. Só que eles vão querer roubar. Eles vão querer contestar, ó. Como vocês podem ver. A gente não pode dar mole, tá? Só que o Lúcio foi lá. Não entendi. Foi nada agora. É. Eu vou sair aqui, porque senão eu vou morrer. É. Acabei morrendo. Mas o importante é que a gente pegou o dragão, tá? A gente pegou o dragão aqui, ó. Pegou o dragão. Né? Isso é muito importante, rapaziada. Isso é muito importante. Eu achei que a gente não ia conseguir pegar o dragão. Então, deixa eu vazar aqui pra minha lenda. Deixa eu farmar, porque eu preciso farmar. Né? Peguei essa aqui do galho. Porém, eu preciso farmar, gente. Deixa eu ver se o galho já fechou um item. O galho ainda não fechou nenhum item. Então, talvez dê pra eu matar ele, né? É. Dei mole, rapaziada. Dei mole. Matei. Que bom. Eu vou sair daqui. Ih, rapaz. Nossa, rapaziada. Quase que eu fiz besteira. Tomara que o Kha'Zix não apareça aqui pra matar a gente. Tomara. Aí. É, eu não consegui matar o... Caramba, dei mole, rapaziada. Dei mole, dei mole. Agora eu fui full troll, né, mano? Fui full troll. Bom, cara. Como eu tô morrendo muito, eu vou fazer o anjo guardião. Tá? Porque o galho, ele tá me dando muito dano, cara. Eu tô um pouco papel, né? O Zed é meio papel. Ele é um assassino, porém. Ele é meio papel pra campeões lutadores, né? Então eu preciso focar os atiradores e os magos, né, mano? Que são os mais vulneráveis, né? E o suporte também. Entendeu? Então, gente. Vocês nunca podem trocar tanto com o personagem que tem mais vida que vocês. Porque se vocês não tiverem com dano bom, cara. Vocês vão tomar coça, né? Igual eu tô tomando aqui. Entendeu? Tentar levar essa torrinha. Vamos só tentar, né, mano? Deixa eu ver se tem alguém fazendo um ar alto. É, tem. É, o Kha'Zix até flechou, gente. Até flechou. Se ele vir aqui agora, eu ulto nele e mato. Ó, ele vai querer fazer o... O blue. Beleza. É. Deu ruim, rapaziada. Isso aqui não deu bom, não. Vou vazar aqui porque... Esses caras vão me focar. Aqui, ó. Deixa eu ver o que o mundo tá fazendo. Pô, mano. Isso aqui eu vacilei, velho. Aí, vacilei, vacilei. Eu achei que ele tava voltando pra ajudar, né? Mas ele acabou morrendo também junto comigo, cara. Eu tô focando no Anjo Guardião. Então, eu vou continuar fazendo o Anjo Guardião mesmo. Tá? Eu achei que ia dar melhor, mas não deu bom, não, rapaziada. Não deu bom, não. Cara, eu preciso levar essa torre do midi porque... Então, pro jogo não ficar atrasado, tá ligado? Tem que... Só que tem que vigiar esse Aronguijo, mano. Pra ver se os caras não tão fazendo, ó. Falei. Sabia que eles tavam fazendo o Aronguijo, né? Porém, eu preciso... Eu dependo do meu jungle, né, mano? Se o jungle não tiver junto, né? Não dá certo. Acabo perdendo a jogada e tudo mais, ó. Deixa eu ver quantas skills o Gairo tem. É, o Gairo tá praticamente com a mesma... Mesmo range que eu. Com a mesma frag que eu, né? Mesma pontuação que eu. Só que ele morreu menos. A diferença é essa, né? O Ramakugaru tem muita vida. Aqui vai ter mais um drag, rapaziada. A gente tem que tentar roubar esse drag, né? Roubar não, fazer, né? Porque não tem ninguém pra gente roubar aqui. Tentar ajudar o mundo a fazer esse dragão aqui. Porque ele também vai ser bom pra gente, cara. Fazer os objetivos. Entendeu, rapaziada? Ih, mano. Aqui vai dar ruim. É, deu ruim, mano. Deu ruim. Isso aqui não tinha nem como eu saber. Cara, pelo menos o mundo fez o drag, né, mano? Mas a gente tem que parar de morrer porque... Se a gente ficar dando kill pro inimigo, eles vão ficando mais fortes, né? Então... Isso acaba atrapalhando um pouco, rapaziada. Acaba atrapalhando um pouco. Entendeu? Eu já morri cinco vezes, né? Tô 3 barra 5. Deixa eu ver como é que tá lá. Ó, o Daros tá 4 barra 3. Já tá afidado, né, mano? Então, o... O Garo também tá um pouquinho forte. Né? O Aeste também tá 2 barra 0, cara. Isso é ruim pra gente. Né? Eu espero que a gente consiga virar de algum jeito esse jogo. Ó, os caras invocaram o Arauto, mano. Os caras invocaram o Aroldo. Então a gente não pode deixar ele avançar, mano. Vou até lá ajudar. Pô, mas o ruim é que os caras tão levando meu mid, mano. Mas o Garo já levou mesmo. A gente tem que ajudar a levar esse... Acaba com esse Aroldo aqui, ó. É, pronto. Agora eu vou vazar lá pro mid, mano. Porque o cara tá levando meu mid lá. Então eu não posso dar mole, véi. Mano, rapaziada, eu tô prata 2, tá? Pra quem tem curiosidade de saber meu elo aí. Né? Porque eu não... Na real eu não jogo ranqueado no Lower Drift, né? Eu nem tenho jogado muito. Tô botando jogar agora. Beleza? Eu tenho feito uns vídeos recentes aí de como jogar com a Senna, com o Lúcia mesmo, né? De tutorial, mas... Eu não tenho jogado aqui o Lower Drift mesmo em off. Tão ligado? Eu só tô gravando pra vocês aqui mesmo, mas eu não... Eu não costumo jogar Lower Drift, não, mano. Em off não, entendeu? Mas eu tô voltando aos poucos. Opa! Ainda bem que eu saí aqui, porque senão o Galho ia me estourar, galera. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Não, mano, não vou não, porque senão eles vão me matar. Deixa eu ir base aqui. Ó, o Galho tá indo pra lá. Beleza. Ainda bem que eles não me viram, né? Pô, só que essa partida, rapaziada, eu acho que não tá ficando tão... Tão legal, né, mano? A partida tá zoada pra caramba, rapaz. Muito zoada. Ai, vamos... Nossa, tá esta aqui, mano. Eu tenho que treinar mais aqui no Lower Drift, rapaziada. Confesso pra vocês. Eu tô muito tempo sem jogar, mano. Muito tempo. Tô bem ruim aqui, tá? Se os caras... Assim, se os caras fizer Barron, rapaziada, eu acho que... Que vai ser bem ruim, mano, também. Porque os caras já tão fortes, na real, né? Deixa eu tentar, pelo menos, levar essa torre aqui, brother. Olha lá, os caras já fizeram Barron. Eu sabia que eles iam fazer o Barron. Deixa eu ver se eu consigo levar essa torre aqui. Tô olhando o mapa. Bom, olha, tá tudo indo no bot, né? Então, vai ser um pouco bom pra mim. Deixa eu ver se a gente consegue levar esse mid aqui, rapaziada. Porque, assim, a equipe inimiga tá focando mais kill, tá ligado? Os caras não tão totalmente errados. Mas se eles ficarem só nessa, sem levar a torre, vai ser melhor pra gente, entendeu? Ó. Os caras sumiram. Deixa eu ver se eu consigo levar essa torre aqui. É, não consegui, rapaziada. Não consegui. Caramba, mano. Dá pra eu ter... Dá pra eu ter levado a torre, rapaziada. Eu dei mole. Dá pra eu ter levado, mas tudo bem. Tudo bem. Deixa eu... Não, deixa eu ver como é que tá o outro time falando nisso. Cara, o Darius tá muito forte, né? Então, como tá tendo muito dano lá, mano. Eu vou fazer um... Vou fazer o cutelo, porque eu vou ganhar mais vida, tá? E também vai me dar um pouquinho de tanque, né? Vai me dar... Vou ficar... Não vou ficar tão vulnerável como eu tô já, né, mano? Então, ó. Tem uma fiora lá no bot. No nosso bot. Cara, eu tô... Acho que os caras tão me xingando, mano. Ou não. É porque eu não tô nem olhando... O chat também, rapaziada. Mas vamos lá. Eu vou voltar aqui, porque os caras tão... Tão bem, tão meio sinistro aqui, mano. Até poderia ter ido, né, mano? Mas só que, pô... Se eu pular no meio dos caras, não dá, mano. Vou tomar dano. Vou morrer. Entendeu, ó? Vamos ver se a gente faz alguma coisa. Opa! Eu não vou, não, mano. Não vou, não. Eu matei um, mas eu vou voltar, porque... Eu vou morrer pra esses caras. Tá ligado? E a cena também vai se continuar lá, mano. Nossa, rapaziada. Eu juro pra vocês que eu só fui ver que tinha uma cena agora no meu time, mano. Eu nem tinha percebido. Bom, a gente conseguiu fechar o Cutelo Negro. Beleza. Vamos esperar o sangue regenerar aqui. Pô, cara. A Fiora podia ajudar nós aqui, mano. Caramba. Fiora podia ajudar nós aqui, mano. Na mid. No mid lane, né? Rapaziada, vocês curtem gameplay de Lower Drift, mano? Comentem pra me saber, rapaziada. Se tu for novo no canal também, seja bem-vindo, tá? E se inscreve, mano. Se tu tá gostando do vídeo, beleza? Se... Conheceu o meu canal agora. Acompanha aí que, mano. Tem muita coisa boa pra quem é iniciante no Lower Drift aí, tá? Então deixa eu tentar levar essa... Dar pelo menos um hit nessa torre aqui, né, mano? Bom. Conseguiu. Os caras tão lá no bot, né, mano? Será que eu tô conseguindo a GG sozinho, rapaziada? Será que os caras vão dar mole a esse nível? É, eu sabia que não. Cara, o bom que o meu time tá fazendo, só que, pô, mano, olha a base, tá ligado? Tem que voltar, mano. Tem que voltar. Aqui não tá dando bom. Não tá dando bom. Deixa eu fazer esse lembrete mortal, né, que vai dar um corta-cura aí, mano. Vai dar um corta-cura bom. Deixa eu ver como é que tá. Opa. Vai dar pra gente matar aqui, rapaziada. Que bom que os caras conseguiram matar o... Caramba, rapaziada, já levou o inibidor, rapaz, mano. Nem vi. Eu nem tinha percebido, tá ligado? Nem tinha percebido, mano. Nossa, eu já ia usar o flash pra atravessar a parede. Quem nunca, né? Pô, bora fazer esse barulho aqui também. Que vai ser bem útil pra gente, rapaziada. Vai ser bem importante. Boa, agora a gente tem que saber aproveitar esse barulho também, mano. Não adianta a gente fazer o barulho e se matar. Deixa eu ver, cadê a Jana? Nossa, a Jana sumiu, mano. Ah, ela foi pra lá. Paz, cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o meu time fazer besteira pra lá sozinho. Ou avançar as lanes, né? Não sei o que eles tão fazendo. E vou avançar aqui essas lanes, mano. Tá ligado? Não, não vou, não. Eu ia... Pô, eu ia o Tanaeste. Nossa, mano. Opa. Vamos vazar aqui, porque senão vai dar ruim pra gente, tropa. Vamos vazar. Cara, se esse mundo tancar, eu consigo matar a Ashe. Opa, mano. Eu ri o Tanajana aqui agora, cara. Quase. Meu dedo coçou, hein, rapaz. Meu dedo coçou pra eu não poder o Tanajana, mano. Cara, a gente tá 4 barra 6, mano. Opa. É, eu não vou matar a Jana, não, mano. Achei que ia matar, mas... Não dei muito dano nela, não. Bora a base aqui pra gente conseguir... Fazer item, né? Pô, os caras tão sozinhos lá no top. Até que tá sendo uma boa ideia. A gente tem que levar aquilo lá. A gente tem que avançar e levar aquilo lá, mano. Boa. Boa, tropa. Boa. Os caras conseguiram. Deixa eu ver se eu dou um auxílio pra eles lá, mano. Que, cara, eu tô... Tô um pouquinho pra trás de Zed aqui, né, mano. Confesso. Eu podia tá mais pra frente, mas... Eu dei uma vacilada no início, né, mano. Ainda mais contra esse galho. Dei umas brechas pra ele, dei uns molhos pra ele aqui que eu acabei trolando aqui no começo. Mas, mano, o importante é a gente ganhar. Ó, a Fiora tá forte, tá? Então, a gente provavelmente vai conseguir ganhar isso aqui. Tomara, né? Se Deus quiser. Boa. Pentakill. É, rapaziada. Deu bom pra gente, hein, rapaziada. Deu bom pra gente, hein. Cara, eu tô feliz, mano. Tô feliz. Achei que ia perder essa partida. Tô feliz, mano. Tô feliz. Bom, rapaziada. O vídeo foi esse, tá? Cara, que partida, mano, aleatória, tá ligado? Eu achei que eu ia perder essa partida porque, mano, trolei muito no início. Mas, rapaziada, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu gostei, tá? Se inscreve aí. Beleza, mano? E fiquem com Deus. Beleza? Tamo junto. Se tu é novo no meu canal, cara, bem-vindo. Eu sou o Caio Cooper. Já se inscreve, tá? E deixe seu gostei se tu gostou. Deixa eu curtir a figura. Deixa eu curtir a rapaziada toda, mano. Rapaziada toda. E, bom, rapaziada, pra encerrar o vídeo aqui, deixa eu ver se eu ganhei alguma recompensa, tá? Provavelmente eu ganhei. Eu ganhei a recompensazinha aqui. Olha lá, ó. Deixa eu ver. É, achei que eu tinha ganhado algo aqui também. Ah, eu ganhei o TF. Eu tinha comprado o TF. Comprei o TF. Até esqueci, pessoal. Deixa eu ver mais o que que eu... Ah, eu consegui isso aqui. É, finalmente eu tô nível 20, né, mano? Um tempão que eu não jogo isso, que eu não tô jogando. Bom, rapaziada, o vídeo foi esse. Tamo junto, tá? Até o próximo vídeo, pessoal. Ganha até uma conquista. Fui! Tchau, tchau.